E aí gente, vamos repassando aqui na sua telinha pra mandar pra você o Melhor do Repertor ao vivo Em nome de Fundação Cultural do Estado do Pará Puxa, minha banda, bora mandar um sertanejo pra galera aqui Vai, bebê! Alô, amor, tô te ligando de um orelhão Tá um barulho, uma confusão Mas eu preciso tanto te falar, caramba Depois das seis, tô te esperando no mesmo lugar Hoje sou louco pra te encontrar Na outra noite de aventura Foi eu que fiz a louco brincadeira e acabei me apaixonando Meu amor, eu me reino a você Você deixou em mim uma saudade com seu jeito de fazer Paixão Você fez maravilhas loucuras do meu Um beijo pra você Não posso decorar Toda uma ligação fana Tem mais gente pra ligar Um beijo pra você Não posso decorar Toda uma ligação fana Recolhendo me encontrar Depois das seis, tô te esperando no mesmo lugar Pois sou louco pra te encontrar Pra outra noite de aventura Foi eu que fiz a louco brincadeira e acabei me apaixonando Meu amor, eu me reino a você Pois estou te amando Você deixou em mim uma saudade com seu jeito de fazer Não posso decorar Toda uma ligação fana Tem mais gente pra ligar Um beijo pra você Não posso decorar Não posso decorar Não posso decorar Toda uma ligação fana Vem corrido me encontrar E sou louco pra te amar Vem corrido me encontrar Ah, mais gente Ah, mas gente Enquanto uma cidade dorme Eu aqui me lembro Quanto tempo Quanto tempo A gente já não fica juntos Faz esse momento Quanto tempo Quanto tempo Eu sei que foi só atrasa Mas sua lembrança me deixou assim Querendo ter você de novo Desculpe se eu sinto saudade Se me deu vontade Eu não sei fingir Faz tempo Mas eu nunca te esqueci Quero amar seu corpo inteiro Na hora senti seu cheiro Sem ter pressa de acabar Eu estou aqui sozinho Precisando de carinho E acordar de te amar Eu sei que foi só atrasa Foi sua atrasa, mas sua lembrança me deixou a partir Querendo ter você de novo agarrado em mim Desculpe se eu sinto saudade, se me deu vontade Eu não sei fingir, faz tempo, mas eu nunca te esqueci E vem, quero amar seu corpo inteiro Amor a sentir seu cheiro, sem ter pressa de acabar Bom, 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 eu estou aqui sozinho Precisando de carinho e colocar, de te amar Sim, mano, é com a Deus que é o bem-vindo de fundação Contra o do estado do Pará Pra você, compartilha a live, começou, começou, papá Só sucesso Sim, mano, é só o Silvinho, papá No Béz meu parceiro Kuala Béz Quebrando tudo aí, ó Chama, bebê, isso é Matheus Cunhal vivo pra você E nome de fundação cultural do estado do Pará Você curtindo o melhor do repertório aí de casa Então, compartilha a live, ajuda a gente aí Manda pra geral E bora curtir, busca, bebê, ó Senhor, meu parceiro Zé Alnunes, aí Só no reverb aí, ó Primeiramente guardo suas almas Já me machucam tanto suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizar Sei que tá sendo uma crítica Só morrendo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com garbão e atacando Eu só com o beijo, não troco Você sabe que a gente não tem morar pra viver Viver longe um do outro Com situação de sinistra Sempre procurando paz São dois corações Supondo quem é o mais só Aô, machão Aô, machão Primeiramente guardo suas almas Já me machucam tanto suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizar Eu tô querendo uma conversa civilizar Sei que tá gerando uma crítica Só morrendo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com garbão e atacando E eu só com o beijo, não troco Troco, troco Você sabe que a gente não tem morar pra viver longe um do outro Como se doar, saca, se riscar Se procurando corde São dois corações Supondo quem é o mais só Você com garbão e atacando E eu só com o beijo, não troco Se doar, saca, se riscar Se procurando corde São dois corações Supondo quem é o mais só São dois corações Supondo quem é o mais só Se o aromar é igual a do Luiz Na viola aqui, ó O aromar é igual a do Luiz Veja só Veja só Se que palavras não for certo ou nada mais Eu acho que é melhor A gente conversar Afinal Os casos não me perdem Os casos que acabaram mal É só pra te lembrar Eu já sofri demais Mas longe de você Eu sofri bem mais Mas Preciso te dizer Que acontece com o meu sentimento Se eu chego em casa Eu não te vejo Meu desejo é te ligar Um pouquinho do mundo E pouco a pouco E pouco a pouco a solidão E o silêncio me abraça E a alegria passou E só as lembranças de amor Não passam Eu não te vejo Eu não te vejo Eu não te vejo Afinal, as casas bonitárias e duas casas que acabaram mal Só pra te lembrar, já sofri demais Mas longe de você, eu sofri nem bem mais Preciso te dizer que acontece com meu sentimento Se eu sigo em casa, não te vejo, meu Deus, eu vou te ligar comigo E pouco a pouco, sorrindo e um silício me abraça Minha alegria passou, só as lembranças de amor não passam Preciso te dizer que acontece com meu sentimento Se eu sigo em casa, não te vejo, meu Deus, eu vou te ligar comigo E pouco a pouco, a solidão e um silício me abraça Minha alegria passou, só as lembranças de amor não passam Minha alegria passa Só as lembranças de amor não passam Ao vivo pra você, papai Simbalão do Luiz Tá bom, agora assim, ó Entendendo o pedido do Aldo Luiz aqui, ó Salve animais Salve animais Que o amor é o amor que viu, meu Deus, eu vou te ligar sozinho Na rua não tem carinho Oh, oh, oh Me leva pra casa Amor sempre fui bandido E agora que estou perdido Me leva pra casa Tive que perder você Pra ver que está errado Eu sei de ver o sol nascer Sem ter você no ar Hoje eu sei que me deu Sempre que a pessoa é gata E o amor que ganhei Só eu sei E não valeu nada Hoje eu sei Que achei Quem eu tanto procurava Meu amor É você Como vou Me leva pra casa Eu cansei de ficar sozinho Na rua não tem Me leva pra casa Amor, sempre fui bandido E agora que estou perdido Me leva pra casa Tive que perder você Pra ver que está errado Eu sei de ver o sol nascer Sem ter você Sem ter você do lado Hoje eu sei Que me deu Sempre que a pessoa é gata E o amor que ganhei Só eu sei Só eu sei Não valeu nada Hoje eu sei Hoje eu sei Que achei Quem eu tanto procurava Meu amor É você Te leva pra casa Te leva pra casa Mais arrematas que ao vivo pra você Embora de mais sucesso aqui Como anjo Você apareceu na minha vida Como anjo É preto de ternura e de paixão Como anjo E canto de sedução Dessa abertura Que loucura Você desabrochando Anjo no meu coração Lida, menina Com olhar inocente e malícia Desespitação Que me coloque de amor e carícias Eu posso crescer na solidão Só você Pra me fazer Pra me fazer feliz Eu posso crescer na solidão Eu posso crescer na solidão Eu posso crescer na solidão Que me coloque de amor Eu quero abrir Eu quero abrir o sonho Eu quero seguir vivendo o sonho E ser só você Eu posso crescer na solidão Eu posso crescer na solidão Você e eu Aê rapaz, foi ensaiada essa aí? Bora ver quem quer conhecer seu outro sucesso aqui, ó Só pra recordar Sim, mano! Oh, oh, oh Essa é a história de um novo herói Cabelos compridos ao rolar ao vento Ver a estrada no seu caminhão A paz no perigo, a sombra de um dragão Tinha o sonho ir pra Nova York Levar a namorada Fazer seu caminhão voar nas doês Mas enquanto isso na estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem Se a história de um novo herói Cabelos compridos ao rolar ao vento Ver a estrada no seu caminhão A paz no perigo, a sombra A paz no perigo, a sombra A paz no perigo, a sombra Tinha o sonho ir pra Nova York Vem, viva Ver a amorada Fazer seu caminhão voar nas doês Mas enquanto isso na estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem te buscar Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem te buscar 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 Eu não duvido não E não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta Ai, 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 ai E ai, o que é que a gente vai fazer? Fazer E não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta E sorte é nossa É ser muito obrigado, gente Fique com Deus Até a próxima Amém 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 Amém